Alô, oi pessoal, segui pra tomar meu mamãezinho, ainda tô com um pouco do rosto inchado. Hoje é o terceiro dia, gente, é, né? Olha que boa mamãe, toma, Sofia, olha lá. Perto do olho direito dela ainda tá inchado. Alô, oi, gente. Eu tô aqui acompanhando. E ela vem de boa. Minha mãe só tem que segurar o pescoço dela, porque senão ela fica virando. Pode ocorrer o risco de desperdiçar o remédio, entendeu? E é tão pouquinho por causa do peso dela, que tem que firmar ali pra ela não ficar virando, fazendo graça. Que agora que tá melhorando, mas ela toma de boa. Oi, Yuli, dá licença. Yuli. Yuli. Ih, tá ficando barba, gente, que você já tá melolando, tá fazendo bagunça. Ah, bocão, remédio de molango, delícia. Minha mãe assustou. Ai, que delícia, Sofia. Olha lá o rostinho dela ainda tá um pouquinho inchado. Olha lá o rostinho dela. Ei, muito bem. Pera aí, eu vou agora pra tomar a aguinha. Pra lavar a boca. Olha lá, gente. A Yuli ficou olhando e ela fala Nossa, essa menina tá um estranho que eu não tomo na minha vida. Mas porque a Sofia sempre foi meio bichada. Sai daí, Yuli. Olha lá, tomar a aguinha. Ai, que delícia, vó. Muito bem. Né, Yuli? Tomou o remédinho? Parabéns. Parabéns. Muito bem. Yuli. Fala, gente. Siga a gente no Instagram. Escreva, compartilhe. Dê seu like. Só minha mãe que tá tomando. Graças a Deus. Olha lá, ela olhando minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.